Seguinte rapaziada, invasão surpresa, na verdade não é invasão, tipo, a gente vai fazer invasão, mas tem que defender os aliados, porque tão creepando a base deles, e pelo jeito, é claim fake, o problema é que eu tô sem cap, mano, foi evento base perdida ontem, gastei tudo, morri umas vezes, é claro, tentando salvar o Scooby, o resto eu gastei comendo, mas não tem nem tempo pra explicar, velho, sem cap eu não posso usar sete, então eu vou ter que defender os caras, ajudar o que posso, tipo, desculpa aí, né, Mas a gente ainda não tá com farm de pigma, e binderar agora não dá tempo, em cima da hora, dá TPA no cara aqui, nossa, olha isso, olha a bagunça, olha os spawners de golem aqui em cima, peraí, 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 calma, não me irritem, tentar acertar uma home aqui, aliado, usar o olho de Deus pra entender a situação, olha o tanto de golem que tem aqui em claim fake, e os inimigos tão ali, fazendo ponte pra tentar invadir, tá, o que que eu posso fazer pra ajudar? Se tiver um canhão, eu posso tentar explodir ele, não muito mais do que isso, porque PVP não dá, eu tô sem, na verdade eu tenho sete, né, sete sobrou, perdi bastante na base perdida ali, enfim, dá nem tempo pra mostrar, mas eu não tenho cap, cara, cap que é o problema, então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou tentar diblar todo mundo aqui na ponte, não me irritem, por favor, não me irritem, beleza, eu tô aqui no claim deles, aparentemente não tem canhão, eu tenho que achar algum lugar agora... Faleceu Olha, tem que cuidar com isso, eu não posso morrer também, adoidadamente, sem sete, porque a nossa facção perde poder, e aí a gente pode ser claimado, tá com o spawner aqui na base, então é extremamente perigoso, eu preciso de uma estratégia, abrir caixa, nossa, se eu ganhar umas cap aqui na caixa agora, vai salvar muito, tipo, também tô com caixa ali, lançou a caixa nova, essa que era a ideia do vídeo, mas eu nem me toquei, então eu já comprei logo aqui 5 caixas de Halloween, e bora abrir tudo, mano, sem enrolar, Ação nenhuma, eu preciso ganhar cap, preciso ir lá ajudar os aliados, tá todos os spawner na base, tão tentando invadir, ganhei espada, não, não vem espada, não trola agora a caixa, agora não é hora pra trolar, é emergência, por favor, é questão de vida ou morte, olha ali a cap passando, o ouro passando, ganhei, bloco, ah, mano, parou em cima da cap, para, velho Aqui na verdade tava rodando duas caixas, né, aí de trás que veio o item, e cancelou da frente ali, mas não era cap, só apareceu que era, mas não era, vai, 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 cap, eu confio, eu confio, quer saber? Deixa essa caixinha básica, vamos abrir logo a de Halloween, que aqui acho que vem um pack de caps, se eu não me engano, ou vem até a maçã divina, ou talvez não vem nenhum dos dois, ah, sério que não tem cap nisso? Não pode ser, peraí, deixa eu rodando ali, deixa eu conferir enquanto isso, não pode ser, não pode ser, tem cap sim, ó, um pack de cap, era pra ter joia também, mas joia tão arrumando ali o negócio, enfim, isso não vem ao caso Nossa, o aliado tá sendo invadido, tô demorando demais, cadê a cap, ali ó, passou dois packs, passou tudo, pote, ditado, nossa, velho, arquinho, OP aqui, nossa, queria tanto usar esse arco pra matar os caras ali nas pontes do Tend, P6, ganhei olho de Deus agora também, mas nada de cap A última agora, opa, ganhei mais duas, na última caixa de Halloween, ganhei duas caixas de Halloween, inacreditável, temos mais duas chances aqui, bora, 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 duplicou ali, a gente deu uma caixa, fez duas Agora vai vir a cap, ó lá, picareta, não é Toxov 2, na verdade nem tem a picareta de Toxov 2, tem um livro de Toxov 2 que você põe na tua picareta, mas enfim, eu preciso de cap, passou, passou, cap, peguei mais três caixas Mano, que sorte a minha, caixa infinita aqui, na última caixa eu ganho mais, tá ligado, sou muito cagão, na moral, na verdade não, né, porque eu queria, era cap, mas enfim, já cansei de falar disso e nada dela vim Os spawners dos nossos aliados estão na minha mão agora, vai, 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 a última caixa vai vir alguma coisa, TNT, porcaria, mano Vou ter que ir pvp com massa dourada lá, na moral, não tem escolha E pode anotar aí, Scooby, que isso aí é tua culpa, ontem você fez eu pegar o resto das minhas cap pra tentar te salvar, e deu bosta, fez eu tirar o elmo ainda pra ele conseguir fugir, e agora eu tô na merda, mas vamos lá Eu não assumo esse BO Eu acho que os caras não vão saber que eu tô sem cap, e espero que não saibam, vou levar bastante lançador, que na emergência eu vou ter que fugir voando, não tem escolha Vou pegar aqui, pote, nossa, não tem nem pote, velho Posso tentar comprar no mercado, tem umas capzinhas aqui, mas olha o preço disso, absurdo Um milhão, cara, se pedindo um pouquinho de cap, não vale a pena, tá, uma aqui dá pra comprar Sem falar que as potes que eu preciso também, cara, tá muito caro, os caras ficam fazendo trap, botando um milhão na pote pra alguém comprar por engano Sacanagem isso aí, gente, provavelmente os aliados do lado já foram até invadir o falido e eu nem me preparei ainda, por isso que é complicado Eu sempre gosto de deixar tudo prontinho, pra depois não ficar apurando, né, no horário de invasão, emergência, ficar ali na seca, né, precisando de item Tá, olha, pelo menos os aliados ainda não foram invadidos, o que é um bom sinal Beleza, cheguei aqui na treta, já tô na perseguição, volta aqui, carinha Rita aí Vai pro Void, vai pro Void, caiu? Não morreu É que aqui no Tend não dá dano de queda, mas eu quero jogar ele no Void, que aí ele perde os itens e esses invasores se lascam tudo, aqui ó Tchau, aquele lá caiu, já perdeu metade dos itens Sigo intacto, tô tomando dano de fogo, né, porque eu tô sem cap Não, Peladinho, não faz isso comigo Você quer me matar, tio? Eu não quero comer cap Essa cap é só pra emergência Ah não, cara, você não quer brigar de arqueiro comigo, né Vem aqui, então, vem, tomou Tomou, dropei meu arco, fazia parte do plano Aqui, tomou mais uma, tomou Caiu no Void, não caiu, porque esse arco tá sem repulsão Mas o pessoal da facção vai pegar ali por trás Esse é o tal do Mula Tá aqui, ó, o pessoal tá tentando tirar o spawner na picareta Mas não dá ainda, porque ele tá em ataque Só que se ele tá tentando, é porque provavelmente logo vai sair o ataque E aí ele vai conseguir tirar tudo Eu vou dar um TPA ali nele Eu não vou conseguir ajudar, é claro, tirando, porque não tá no meu claim Mas eu posso creepar um pouco, né Pra dar aquele help Não, tô zoando, não vou atrair eles Mas se eu metesse um creeper aqui, daria um belo de um lucro Olha só o tanto de golem que tem em cima Derrubou, derrubou, derrubou Caiu, não vai me pegar não Ah, mas o outro cara vai Sai fora, porque eu tô sem cap Agora tinha uma, né, agora já foi a única que eu tinha Então vamos aproveitar que eu tô com regeneração Pra tirar aquele PVP maroto Tô sem pote, mas enfim A ideia não é matar A ideia é derrubar no Void Eu não quero o 7 Eu quero fazer eles desistir da invasão Ou pelo menos não botar em ataque Pros nossos aliados conseguirem tirar os spawner Tô aqui na contenção Pelo jeito eles tem home aqui, ó Os caras voltando Eu vou ficar aqui, vou ficar aqui na home deles Tentar dominar essa parada Ou melhor, eu vou ficar em cima da home deles Só atacando flechada Sai fora, nem vem me pegar Sai daqui, sai daqui, seu cachorro Sai daqui, sai daqui, sai daqui, cachorro Nossa, o cara tá putaço comigo, velho Nossa, acertei o cara no ar Essa foi imitagem total, ó Pena que ele tá cheio dos lançadores também E os meus tá acabando Então eu vou ter que fugir Mas foi épico essa, hein O maluco vai tentar me pegar Tchau Saí de combate, vazei Timing perfeito Tá aqui, recarregar tudo Tentar comprar mais uma cap Alguém que não esteja botando um preço absurdo Tá, 50k até que é aceitável E vamos lá Porque o pessoal tá xingando Nossa, entraram na base deles Nossa, agora ferrou Entraram Não sei o que que eles... Tão te falando que foi burro Alguém abriu ali Alguém fez merda Eu não assumo esse BO Peraí, eu não vou nem comprar a pote não Agora é a situação de emergência É a emergência total Vou tomar a minha pote OP ali Fazer o que? Eu não tenho muita escolha Arco não vai ser mais útil Eu preciso de 7 E preciso de espada Agora o PVP vai comer solto ali E a gente vai ter que tentar salvar O máximo de golem que der Tá aqui, ó Tá aberto os golem Só que eu acho que a entrada não é aqui não Tem barreira Tem algum lugar que eles fizeram bossa E o pessoal inimigo entrou Só que eu não sei aonde que é Você não sabe nem eu Aqui acho que é do lado que eles entrou É aqui pelo lado Entrei, entrei, entrei aqui na bagunça Entrei na bagunça Bora dominar Ninguém mais entra Tem que matar quem já tá aqui dentro Matei o Creeper Salvei, salvei O cara tá com o Creeper Foca ele Foca, foca, foca Esse cara que tá com o Creeper na mão Foca, foca, foca Vai acabar no efeito da cap Peraí, como é cap? Creepou aqui, ó Drupou golem Drupou golem ali Não é objetivo pegar golem, né? Eu ia devolver no caso Mas isso aí é coisa pra se resolver depois Agora tem que dominar ali dentro O problema é que eu não quero gastar lançador Nem posso, na verdade Eu não tenho mais cash pra comprar outro Então, eu tô muito na bosta, mano Depois dessa base perdida Eu só reparei os meus set Mas eu não corri atrás mais de pot, de cap Tipo, não deu nem tempo E agora eu tô vendo aqui Como eu precisava disso Tá, saí da ataque Acho que eu consigo entrar aqui pela minha home Tem um buraquinho ali Ó, tão gripando tudo, velho Ainda tem bastante golem Mas tá tensa a situação aqui dentro PVP solto pra todo lado Muita gente Eu nem sei direito quem que é amigo Quem que não é Mas vamos fazer aqui O que puder eu vou tentar fazer Spawner aqui no chão O cara pegou O cara pegou Ele é aliado Não consigo hitar ele tão boa Pelo menos recuperou um tanto Aqui, ó Já caí Já derruba inimigo no void E agora lá vamos nós de novo Esperar sair de combate Que é mais rápido Do que subir isso tudo de água Vai, 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 vai Tô aqui de novo Voltei E ainda tem um pouquinho de pote de força Porque era aquela pote especial Que eu tava aguardando pra um evento guerra Então ainda tem ali um minutinho Que dá pra gente aproveitar aqui dentro E tentar matar esses caras Aqui, tacou pérola Bugou no bloco Bem feito, bem feito Isso que morreu Morreu, 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 morreu Morre, morre, morre Tu já era, cara Só aceita Tu já era Morreu, morreu Um dropado Só falta mais 10 Se bem que os spawners já acabou, né Infelizmente eles foram invadidos Era claim fake, gente Não tem como fazer mágica E protejar um claim fake o dia todo Porque a base deles ali Tinha apenas uma camadinha O claim é super pequeno Tinha só dois Então eles tão botando o TNT ali do lado Nem precisou fazer canhão, sabe Infelizmente todos os spawners Já foram perdidos Então... Todos não, né Perdido não Foi explodido Contanto eles pegaram de volta Porque eu vi ali mesmo Tem tanta chance de inimigo pegar Quanto a gente Mas infelizmente Por ser um claim fake Não deu pra defender eles O PVP aqui vai ficar rolando Por mais um tempo Mas é um negócio assim Que eu quero evitar Porque eu tô com falta de cap E falta de lançador Preciso correr aqui atrás das coisas A recuperar tudo que eu gastei Na base perdida Ó o meu bowl de pote Tava cheio Agora só tem as pote OP Que eu não quero gastar O pessoal tá ali falando Que dá pra recuperar Pedindo os spawners de volta Olha, acho que dá pra gente Ajudar eles sim Até farmando um pouco aqui Doando pra eles se reerguer Mas ali eu fiz o possível O impossível E eles foram invadidos Mesmo assim Na verdade nem tinha muito O que fazer Então infelizmente É isso gente Eu vou finalizando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Muito obrigado por assistir Até o final E valeu fulanais Tchau 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 Tchau